Toda vaqueramba de Nossa Senhora das Tôres, curtindo o vaqueiro Marcelo Canoal da Zaquejada Bora que é sucesso, mais um Um cafezinho quente, o cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aquinas tem riqueza, tem simplicidade, a humildade vem do coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui, seguir os pastos, meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, e ter bom coração, correr atrás do gado, derruba a bolha no chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui, seguir os pastos, meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, e ter bom coração, correr atrás do gado, derruba a bolha no chão Puxa seu garçom! Um cafezinho quente, o cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aquinas tem riqueza, tem simplicidade, a humildade está no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui, seguir os pastos, meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, e ter bom coração, correr atrás do gado, derruba a bolha no chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui, seguir os pastos, meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo, e ter bom coração, correr atrás do gado, derruba a bolha no chão Oh 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 E eu vi ela botando a raba e tá no chão E eu vi ela ao som do meu paredão E eu vi ela botando a raba e tá no chão Chão, 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 chão O Vaqueiro do Brasil é mais um do Vaqueiro Marcelo Que é o nosso voz aqui já Bota lá, toca no suelo, meu irmão Na minha cancela o gato passou e meu piseiro continuou E como um vaqueiro apaixonado pela vida do gado que tanto tem valor Na minha cancela o gato passou e meu piseiro continuou E como um vaqueiro apaixonado pela vida do gado que tanto tem valor Mais uma morena chamou a atenção O piseiro na cancela ao som do paredão Tudo esquematizado com bastante ostentação E essa morena botando a raba e tá no chão E eu vi ela botando a raba e tá no chão E eu vi ela ao som do meu paredão E eu vi ela botando a raba e tá no chão Chão, 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 chão E eu vi ela botando a raba e tá no chão E eu vi ela ao som do meu paredão E eu vi ela botando a raba e tá no chão Chão, 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 chão Na minha cancela o gato passou e meu piseiro continuou E como um vaqueiro apaixonado pela vida do gado que tanto tem valor Na minha cancela o gato passou e meu piseiro continuou E como um vaqueiro apaixonado pela vida do gado que tanto tem valor Mais uma morena chamou a atenção O piseiro na cancela ao som do paredão Tudo esquematizado com bastante ostentação E essa morena botando a raba e tá no chão E eu vi ela botando a raba e tá no chão É o Rio aqui, Nossa Senhora das Dores Quero mandar um abraço a toda a equipe Toda a equipe de segurança também presente Toda a polícia militar Bota pra tocar nos paredões que é mais uma estourada Alô, Nossa Senhora das Dores É o Rio, o vaqueiro Marcelinho Bota com a pressão, irmão O bem que eu poderia encontrar um novo amor O bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Eu já rodei em várias camas diferentes Mas na hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que o coração chorou Ele só quer saber de você Eu já rodei várias camas diferentes Mas na hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Eita papai Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Seu meio, seu corpo Tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu vou de novo Sabe por que que tudo me tem? Só porque tu senta com carinha de neném Só porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? Só porque tu senta com carinha de neném Só porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Seu meio, seu corpo Seu meio, seu corpo Tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu vou de novo Sabe por que que tu me tem? Só porque tu senta com carinha de neném Só porque tu senta com carinha de neném Eu disse sabe por que que tu me tem? Só porque tu senta com carinha de neném Só porque tu senta com carinha de neném Alô meu parceiro Zé Boinho, meu caceteiro Ed Rocha Que ele é forte, abraço meu irmão Alô vaqueiro, nossa senhora das dois É mais um, bora seu caçuda Alô carinho, nossa senhora Chupa Tô vaqueirando, curtindo o vaqueiro Marcelinho Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão O vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão Vaqueiro quando é bom, bota o bar no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão Se queimar o carro, zero boi, vacilão Se queimar o carro, zero boi, vacilão Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo, porque hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão E um vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o carro, zero, vou e vacilando O vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão Agora que é mais sucesso, meu irmão Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota, toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, vá pro vaco Me sua, meu próprio papelzinho Não tinha porquê você me ligar Não tinha razões pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sombrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sombrer Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razões pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sombrer Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato e amo vaqueijar Sou filho do mato e amo vaqueijar Eu sou feliz raqueiro, sou filho do mato Eu dei queda de garrota e bravo lá no meu sertão Você e campinei dentro da bachada Mesmo só calejada, foi minha profissão Sempre usei de pompeiteira e perneira Nunca perdi uma carreira na mata fechada Seguindo a minha vida no Brasil inteiro Eu sou o melhor vaqueiro em toda vaqueijada Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato e amo vaqueijar Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato e canto vaqueijar É mais sucesso do vaqueiro Marcelinho, meu padrão É só mais um Sou feliz raqueiro, sou filho do mato Eu dei queda de garrota e bravo lá no meu sertão Você e campinei dentro da bachada Mesmo só calejada, foi minha profissão Sempre usei de pompeiteira e perneira Nunca perdi carreira na mata fechada Seguindo a minha vida no Brasil inteiro Eu sou o melhor vaqueiro em toda vaqueijada Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato e canto vaqueijar Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato e canto vaqueijar Puxa meu culpado, agora seu braço Olha o carrinho, você também, meu parceiro Eita vida de vaqueiro, bora pra se apaixonar Chama na pegada do vaqueiro Marcelinho, quero mais vaqueijar Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Esse amor me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Esse amor é todinho seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Esse amor me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Olha só, caçuba, meu bem-vado, capricha Toda vaqueira maravilhosa que tá curtindo Vaqueira aqui do ônibus Chega, meus vaqueiros de peré Olha a pegada do vaqueiro, que é assim Cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica desmantelada No paredão ela vai jogar na raba Cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica desmantelada No paredão ela vai jogar na raba Chega pertinho dela e tá na lã sentada Eu vou olhar pra raba Para de olhar pra mim assim que começa a ver Eu tenho gosto de ter ter Sei que eu faço gostosinho Como a linda de ela Você sabe pra quê Eu sou desculpa dessa noite toda Hoje eu sou sua garota É meu bom Eu sou desculpa dessa noite toda Hoje eu sou sua garota É meu bom Cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica desmantelada No paredão ela vai jogar na raba Cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica desmantelada No paredão ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba Para de olhar pra mim assim que começa a ver Eu tenho gosto de ter Sei que eu faço gostosinho Como a linda de ela Você sabe pra quê Desculpa dessa noite toda Hoje eu sou sua garota É meu bom Desculpa dessa noite toda Hoje eu sou sua garota É meu bom Patrocínio, amor do vaqueiro Meu parceiro, você é boi Meu parceiro, meu parceiro Apoio meu vaqueiro Zé Quinta Com o Bertão do Vaqueiro Do Coneciado no Brasil Bota pra tocar nos paredões Com o seu casulo, meu compadre Capricha, vaqueiro É mais um, é mais sucesso Bota pra tocar nos paredões Com o meu Nossa Senhora da Jogues Alô Carlinhos, você também Digo de uma vida Desse que tá com saudade Essa noite é sacanagem Você sabe, né? Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama ou no chão, é no sofá Quando quiser me usar, lixa meu vô, eu vou te amar Puxa seu casete! Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Então vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama ou no chão, é no sofá Quando quiser me usar, lixa meu vô, eu vou te amar Puxa seu casete! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal